A vacina protege ainda mais para óbito, porque quando eu comparo pessoas com esquema incompleto ou não vacinado, com quem tomou reforço, que hoje para nós seria um esquema completo, além do primário, mais o reforço, a gente vê que a diferença é muito grande, ou seja, morrem muito mais pessoas, quando a gente olha esse número, tem muito mais óbitos entre não vacinados do que entre pessoas que tomaram o esquema primário mais o reforço. Por que a gente optou por trabalhar vacinação incompleta e não vacinado na mesma categoria, na mesma barra? Porque muitos estudos já mostram que, por exemplo, até quem tomou duas doses a mais de seis meses, ou seja, aquela que não toma dose de reforço, ela tem uma proteção diminuída. E quem toma uma dose só e não toma segunda e fica há vários meses, isso é praticamente sem proteção.